A impressão que nos dá como um grupo da possibilidade de jogar um torneio no Chile com as pessoas que para nós era um sonho que queríamos cumprir. E agora temos que estar bem preparados para o que vem e tenho certeza que vai ser mais complicado do que o jogo de hoje. Em relação a complexidade da partida, nós não tivemos a firmeza de aproveitar o domínio em situações que eram favoráveis e o rival tinha 4 ou 5 jogadores muito valiosos e sentimos um contra-ataque quando empataram o jogo. E bem, em relação a ansiedade, foi um ponto contra para nós que não podemos criterizar melhor a partida e terminamos sofrendo um pouco. E esse jogo foi o mais desorganizado que tivemos. Em relação a distribuição no campo, buscamos algumas variantes que nos deram a chance de tomar a referência mais pela direita e de ter mais controle na metade, com mais velocidade. O que foi melhor no segundo e acredito que foi uma partida que o Peru jogou muito bem, deixando o jogo bem apertado. E eu estou contente com a vitória. Sim, eu creio que defensivamente custou muito para a equipe. E não estou falando da última linha, e sim da equipe, que custou para se organizar e para recuperar a bola. Normalmente recuperamos muito mais rápido do que fizemos hoje. Em relação a Eduardo, bem. É gratificante ver que cada vez que nos acompanha está em sua plenitude, como agora. E por ter nos dado a vitória em um jogo muito fechado, muito difícil, contra um rival muito duro. É uma vitória em um jogo muito cerrado, muito difícil, contra um rival muito duro.